DJ Moral Fala rapaziada Começando mais um vídeo aqui pra vocês Aqui ó Hoje eu vou tá mostrando aqui o som do palio aqui né Que nós montamos aqui Todo mundo já tinha visto aí o som meu aí Só que agora nós deu uns modificados nisso aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aí hein Acompanhando os vídeos aí hein Desde já já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal aí viu Pra ajudar a gente aí Beleza? Então confere o vídeo aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau